No vídeo de hoje, vamos ver alguns momentos que o futebol brasileiro deu o que falar. Às vezes, eles acontecem antes mesmo de começarem as partidas. Oi, gentil, pátria amada, Brasil! Esse é o Arrocha Funk! Depois do Arrocha Funk, teremos o hino do Rio Grande do Sul. Também pode acontecer do celular tocar na hora do hino nacional. Já esse jogador aí errou o gol, mas acertou outra coisa. E sabe quando o torcedor chama mais atenção que a partida? Esse cara aí invadiu o campo, resolveu ensinar ao goleiro como se defendia. Já outros torcedores chamam atenção sem nem entrar em campo. Nem as conversas mais absurdas de jogadores escapam das câmeras. Davison é outra figuraça do futebol brasileiro e gosta de provocar os rivais como poucos. Deve chegar mais dois jogadores, um pedido específico foi sobre um lateral direito. Porque só o Matheus Alexandre está ali na lateral direita e não tem peça de reposição no banco de reservas. Maravilha, eu estou rindo aqui, porque olha o Davison como é folgado, cara. O Davison é muito folgado, ele vai lá, dá aquela risada. Primeiro que ele fez o sinal para a substituição do Mendoza, né? Aí foi nele lá, o Rodrigo Fernandes, pô, você está louco, Rodrigo Fernandes? Fala espanhol, o Davison também jogou no futebol da Espanha, né? E agora está tirando sarra ali para falar, quem é você? Já esse torcedor ficou famoso na internet por se parecer uma mini Dilma. E não tem jeito, criança é sincera mesmo. O Gandula estava chamando tanta atenção fora de campo que o narrador não se aguentou. Outro momento que o narrador chamou a atenção foi nesse chute aí. Vem para a entrada da área, daí não adianta chutar não. É gol! O Abito! Mais um momento inusitado foi quando o Aleph Manga comemorou o gol para a torcida. Só que a arquibancada estava vazia. E se não bastasse, um torcedor invadiu o campo. Dessa vez até a tropa de choque resolveu pisar no gramado. Cara, não vai ninguém tirar esse cara do campo? Isso é brincadeira. Cadê a segurança? Cadê o policiamento? Ele já puxou o celular para fazer um selfie. Ele foi reclamar com hábito. Ele não entrou para abraçar ninguém. Ele entrou para reclamar. Está indo esse... Pô, aí com todo carinho, gente. Não dá, não dá, não dá. Agora o policiamento começa a se deslocar aqui para dentro do campo também? Porque também não precisa disso. Tudo errado, Luiz. Pô, olha lá. Desculpa, essa é uma imagem... A própria Luiz Castro vai mostrar, vai falar com os policiais. É uma imagem patética. Desculpa, essa imagem é patética. Olha lá. Os policiais estão perdidos. É, o juiz mandando os policiais saírem de campo. Os policiais entrando em campo. Que bagunça, Luiz. E o rapaz está aqui do meu lado. Ele já até foi embora, o rapaz. Olha, isso que é loucura. É uma vergonha isso que está acontecendo. Pô, depois do cara invadir o campo, atravessar o gramado inteiro, ficar no campo, quanto tempo quis, aí os policiais passam a entrar em campo para fazer uma cena. Outro momento hilário foi a resenha entre o Luciano e o Fernando Diniz. De Fluminense, olha lá. Tanto é que estão conversando. Olha lá. O Fernando Diniz é uma figura só na imagem, né? Se você não conseguir ler o lábio... E eles têm um relacionamento bom. Olha lá. O Luciano jogou água nele agora. Está jogando água nele. Estamos mostrando. Quem também protagonizou um lance e tanto foi o goleiro Clayton. Na hora de bater o tiro de meta, ele tomou distância, mas esqueceu de olhar onde estava pisando e tropeçou na placa de publicidade. Já Emerson Sheik resolveu dar um chega pra lá no juiz, que estava na frente dele. Que beleza. E aí, juizão? Foi driblado, foi empurrado. Veja de novo, ó. A gente já está acostumado a ver cachorros que invadiram o gramado. Só que esse aí não era um cachorro qualquer. Era um cão policial. Policial canino dentro de campo. Ah, ele queria ir a bola, rapaz. Aí fez a festa da galera. Será que ele vai levar pro gol? Melhor em campo. Quero ver alguém tomar a bola aí, viu, Embra? E se você pensa que já viu de tudo, na Série B, quem invadiu o campo foi um gambá. Já viu muito cachorro em jogo de Libertadores. Gambá você nunca viu no campo. Gambá só na Série B. Não tem na Libertadores gambá. Libertadores é cachorro, campeonato colombiano argentino. Gambá é nosso. É na Série B. Outro animal que invadiu o campo foi o tutuba, mascote do ferroviário. O árbitro Léo Simão fez assim, ó. Movimento de quem está mandando mais cedo pro chover alguém, hein. E era o mascote. Sim, ele expulsou o tutuba, o tubarão do ferroviário. Na súmula, o árbitro anotou que a exclusão foi por conta da invasão de campo por parte do mascote coral. Levantou o torcedor na arquibancada como sempre faz. E aí, foi pra bandeira de escanteio. É, pisou ali no campo, né. Entrou realmente no campo, mas... Entrou só um pouquinho. Não era caso pra amarelo, não, seu juiz? Se o jogo é com portões fechados, tem torcedor que sempre arruma um jeito de cornetar a arbitragem. A cabeça pegada agora pra dar o segundo cartão pros caras deles agora, vagabundo. Tem alguém com um megafone. É, exatamente isso. Do prédio lá. Deve estar lá no prédio com um megafone, enchendo a paciência do árbitro. É, o brasileiro é criativo, né. Olha lá, olha lá. Deixa eu dar o segundo cartão pra eles, ó, chinelão. Chinelão, hein. No futebol brasileiro, até os maqueiros passam dos limites. E aí, de novo, os maqueiros acabam protagonizando um lance sui generis aqui. Já esse outro maqueiro bateu boca com o juiz e entrou em campo revoltado. Olha lá o maqueiro ali até reclamando com... Será que ele tá reclamando com o árbitro da partida? Tá discutindo ali com o Jean-Pierre? Tá bravo, hein. Olha lá. Dedo em rosto e tudo ali nessa discussão. Teve dedo no rosto e tudo, Rembrandt. Tá muito bravo ali o maqueiro. Perde o... Se descontrou. Ih, rapaz. Que isso? Rapaz. Olha o que fez o maqueiro. A luz do estádio acabar no meio do ataque do adversário. Só no nosso futebol mesmo. Já roubou a bola amaral. Armado contra-ataque no CSE. Escancarado. Apagaram a luz. Caiu a luz. O Jefferson defendeu, mas não tem luz no Arruda. Quando o goleiro tá com pressa, às vezes pode acontecer lances como esse. Tudo estava dando certo, até que a pressa traiu o Júlio César. Na afobação de repor logo a bola, o goleiro acertou a cabeça de Fabinho. Gol contra do meia do Flamengo. A torcida do Bahia agradeceu. Mais uma cena inusitada foi quando esse árbitro fez xixi em campo. O Dentes não teve vergonha nenhuma. Mas ali no meio campo mesmo, antes da bola rolar, esqueceu que a gente tava filmando, Dentes. O jogo passou no Sport TV e tudo, rapaz. E o pior, ainda foi lá dar um soquinho na mão do Marcelo Rangel, goleiro do Goiás. Após o jogo, foi esclarecido que ele tinha incontinência urinária e não tinha tomado seu remédio. Então, tá tudo certo. Segue o jogo. A jogada ensaiada quando dá certo é incrível. Mas quando dá errado... Pior do que essa jogada ensaiada só é esse escanteio aí. Aí o Thomas. O que foi isso, Thomas? Antes, Marcos, a gente tá revendo aqui o escanteio. A bizarrice na cobrança de escanteio. Mas um momento bizarro foi quando esse jogador conseguiu quebrar uma coisa bem inusitada. Olha a Chapecoense, Paulinho Dias invadiu, devolveu, Rodrigo Grau chutou por baixo, mas sobrando o Rodrigo Grau de cabeça, tira em cima da linha. E dá uma olhada o que acontece. Dá uma olhada só o que acontece na trave aqui no Josué Anônio. A trave caiu junto com o jogador da equipe do Criciúma. Eu não... Nem a bandeirinha conseguiu escapar de aparecer na nossa lista. A equipe teve menos culpa em relação a isso. Por problemas de... Fora do campo, a CBF não organizou a competição. O Clique dos Três acabou organizando. Caiu uma jogada inusitada. Caiu a bandeirinha, caiu a bandeira, tá aí. Já saído, já saído. E o Pipico... O Pipico... Eu não sei... A imagem fala por si só. E na sua tela, tá passando a parte 1 com outros momentos que o futebol brasileiro passou dos limites. Clica aí e assista agora.